Diagnocentro, sua clínica de imagem. Temos atendimento em mamografia digital, raio-x digital, desintometria óssea e ultrassonografia geral. Diagnocentro Clínica de Imagem, na Rua Landolfo Alves, 128, Ipirá. Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 18h. Marque seu atendimento pelo WhatsApp, 75991848646, Ipirá. Marque seu atendimento pelo astángulo, 1 supervisorsamente aos cinco Shallan. Legenda Adriana Zanotto